12 horas e 14 minutos, voltamos ao vivo aqui pela nossa TV em Tempo. Você está acompanhando imagens que foram mandadas pelo nosso WhatsApp e pelos telespectadores do programa da comunidade. Moradores das várias zonas da cidade, da zona norte, da zona sul, da zona leste, zona centro-sul e que reclamam essa chuva torrencial que caiu na cidade e deixou todo mundo debaixo d'água. Traz para mim. Traz para mim a foto da Avenida Magalhães Barata, no São Lázaro. O Mercadinho! Meu Deus! Olha o ônibus! Gente! Meu Deus! Olha o ônibus, minha gente! Olha só que situação! Olha só! Esse é corajoso! Esse tipo assim, eu não tenho como dar ré, mas não. Eu tenho que ir. E eu acho que essa imagem aqui à direita, ou eu saio ou todo mundo fica aqui, vai ter que subir no teto do ônibus, né? Sai todo mundo e vai para o teto do ônibus! Eu acho que aqui é onde tem o Mercadinho, que o rapaz falou no Facebook, que a gente teve também uma mensagem no Facebook, falando do Mercadinho Bastos. Se eu não me engano, é esse o nome do Mercadinho. Oi! Preste atenção! Volta aqui para mim, urgente! Volta para mim aqui, urgente! Pessoal do Nova Vitória, prestem atenção! Nós trouxemos aqui que uma casa no Nova Vitória desabou, duas pessoas dentro, as duas pessoas já foram resgatadas, a casa está instável. A casa corre o risco de ter mais desmoronamentos de paredes e tem pessoas entrando na casa para tirar bens. Saiam daí! Minha gente, não tem que pensar em bens nessa hora, não. Não tentem entrar na casa para tirar bens, para tirar coisas, porque a casa não é segura. E o corpo de bombeiro está pedindo ajuda da gente para a gente avisar. Dorme com barulho desse! Nada de chegar perto onde tem desmoronamento de terra, nada de chegar perto onde tem desmoronamento de casa, nada! Corre daí, corre daí! Já tem duas pessoas que se salvaram. Não tem que ficar tirando coisas de dentro de casa, não. Pelo amor de Deus! Tem que respeitar... O diretor está dizendo que o corpo de bombeiros fez o isolamento. E as pessoas estão insistindo em furar o isolamento para tirar as coisas de dentro das casas. O corpo de bombeiros está tendo que chamar a polícia militar, minha gente. Para com isso! Deixa lá! Vai morrer por causa de uma mesa? Ah! Presta atenção! Ok, o diretor está me atualizando aqui. O corpo de bombeiro está dizendo que as pessoas estão tentando ajudar. Não dá para ajudar agora. O corpo de bombeiro é que é o habilitado, que tem conhecimento para poder colaborar. Presta atenção! Erro meu! Cometi um erro aqui. Vamos corrigir aqui. O diretor estava me falando aqui no meu ouvido, mas a gente pega tanta informação e acaba misturando tudo. Estão furando o bloqueio para ajudar o corpo de bombeiros. Não vão. Deixem que o corpo de bombeiros faça o serviço que eles já foram treinados para fazer. Entrar e furar o bloqueio para tentar salvar a gente pode trazer um outro prejuízo. Você também pode se ferir. Não vá. O corpo de bombeiros fez ali um isolamento, botou aquela fita amarela lá para que ninguém tente chegar até a casa que está desabando. Então não vão até lá. Porque o corpo de bombeiro já está no local e já está fazendo o trabalho dele. Nós temos a vontade de ajudar, mas não temos o conhecimento técnico. Então vamos deixar que o corpo de bombeiro faça o serviço dele. Não temos que impedir furar bloqueio nessa hora, ok? É isso, né, diretor? Então, ok. A gente sabe que todo mundo está tentando ajudar, se é útil, mas às vezes a gente tenta ajudar e atrapalha. Olha aí, eu acabei de tentar ajudar e atrapalhei tudo, confundindo as informações aqui. Dizendo que tinha gente querendo tirar as coisas de dentro da casa. Não é isso. As pessoas estão tentando ajudar, mas não tentem ajudar agora. Controlem a situação, respeitem o isolamento e respeitem os profissionais que estão lá trabalhando. Ok? Nova vitória. Fiquem longe do isolamento, porque pode desabar e você pode se ferir. E aí não adianta. Aí é igual aquela história da máscara no avião. Primeiro põe a sua máscara. Depois a máscara do próximo. Saia daí, ok? Saia daí, não tente chegar lá, porque você vai se ferir. E aí o Corpo de Bombeiros já está ajudando. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente está trazendo para você imagens dessa chuva torrencial. Trabalhos, trabalho que está sendo executado pelo Corpo de Bombeiros. Trabalho que está sendo acompanhado também pela Defesa Civil. E principalmente, nesse momento, nesse momento que você está aqui acompanhando o programa da comunidade, a gente está tentando manter contato com a Defesa Civil. E principalmente, meu ponto acabou a bateria, por incrível que aconteça. Então vamos lá. Meu ponto acabou a bateria, confirma aí. Fica monitorando aí para mim. Vem aqui, Gisele, alguém pegar meu ponto aqui rapidinho. Anderson, Andersonzinho, entrega para o Gisele, por favor. Olha só, minha gente, rapidamente aqui trocar essa bateria, porque hoje pense numa pessoa que está com a goela cansada. É o Ivan, que está aqui apresentando o programa junto comigo hoje, me atualizando das informações que ele está obtendo lá no WhatsApp, que ele está obtendo nas redes sociais, que ele está obtendo falando com a nossa equipe que está na rua. E olha só o que ele trouxe para a gente aqui. Em 2014, a Defesa Civil, junto com a Prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros, fez um levantamento das áreas de risco. 28 mil famílias foram identificadas como moradoras de áreas de risco. E sabe o que a gente vê nesse dia de hoje? Estou ouvindo. O Cipan também fez um mapeamento. A gente trouxe para você aí, trouxemos reportagens sobre os pluviômetros que foram instalados em várias zonas da cidade, em vários pontos da cidade, justamente para medir o volume de água que cai nessas zonas que são consideradas zonas de risco. Nós temos janeiro inteiro para chover e nós temos três, quatro dias para acabar dezembro. E nós temos janeiro inteiro para chover. E todas essas áreas que nós mostramos para você aqui, com exceção da zona sul e da zona centro-sul, todas as outras áreas são áreas que estão previstas para alagamentos em períodos chuvosos e em dias de chuva como esse de hoje. Todas essas áreas. Esses desmoronamentos que já aconteceram, que nós já trouxemos hoje para você, são desmoronamentos previstos. Desmoronamentos que eram sabidos que podia acontecer a qualquer hora. Estou vendo a Ingrid entrando aqui na redação dizendo que morreu mesmo, 12 horas e 22 minutos. Me assustei aqui, gente. Porque o problema da gente fazer o programa interagindo aqui com a redação, olha só, está confirmado? Olha só, 12 horas e 22 minutos. Você que está acompanhando aqui informações, a Impressão Energia apresenta o programa aqui ao vivo, com informações ao vivo, a redação trabalhando aqui. e parece que a gente tem uma notícia triste. Vamos lá. Você que está acompanhando aqui o programa da Comunidade, são 12 horas e 23 minutos. Nós trouxemos hoje para você aqui pelo menos três pontos de desabamento de casas, desmoronamentos de terras e pessoas, pessoas, nesses desabamentos, nesses desmoronamentos. Nós trouxemos um desmoronamento no Nova Vitória, onde duas pessoas foram resgatadas e um no zumbi, onde uma criança havia sido soterrada e estava no desmoronamento. Posso dar notícia então, Ingrid? Gente, infelizmente, a Ingrid está me trazendo aqui a informação. Está confirmando aqui na redação, viu, Ivan? Ele está confirmando aqui, a Ingrid está aqui desesperada aqui, parece que a gente tem uma notícia. A criança do zumbi não resistiu e morreu. O diretor está me dando... Ai, gente, que tristeza. Gabriel, uma criança de oito anos, não resistiu ao desabamento no zumbi e faleceu. A gente está trazendo agora. Gente, que coisa triste. Meu Deus, que programa é esse que a gente está apresentando hoje aqui? Que tristeza. O Cris já está até perdido, nem eu estou me encontrando aqui, Cris. Gente, vamos lá. O Gabriel, de oito anos, recebeu o atendimento lá no zumbi, onde teve um desabamento. O Gabriel foi, infelizmente, foi soterrado. Ai, gente, não, pelo amor de Deus. Ai, gente. Essa aí é a mãe do Gabriel. O Gabriel recebeu o atendimento. Mas morreu no caminho. Nossa Senhora. Gente, que notícia é essa? Oito anos de idade. A casa, a gente vê a casa numa situação deplorável. Destruiu tudo, acabou com tudo. Olha, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que isso podia acontecer. A gente sabia que essa era uma realidade. A gente não queria jamais ter que dar uma notícia como essa. Tem que dar uma notícia de morte por causa de chuva, por causa de área de risco e por causa de desabamento. Gente, o que que é isso? Como é que a gente pode viver numa cidade que as pessoas morrem soterradas desse jeito? São 12 horas e 25 minutos. O Juscelio Paiva já está lá. A gente vai tentar falar com ele por telefone. Mas a gente traz essa infeliz notícia de que o Gabriel, de oito anos, que foi encontrado vivo ainda... Foi encontrado vivo, recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência, o nosso SAMU, e infelizmente morreu no caminho do hospital. Que notícia trágica! Você está vendo imagens agora que foram retiradas, fotos que foram retiradas do nosso portal em tempo. Que foto é essa, né? A mãe do Gabriel, a dona da casa, consternada, consternada com a tragédia que ela estava vivendo ali. A tragédia, até então, a tragédia material. E agora a gente traz a notícia de que o Gabriel, de oito anos, infelizmente morreu. Gente, que coisa triste. A gente vê aqui o movimento aqui da redação, vê a tristeza nos rostos aqui dos nossos colegas jornalistas. Até a voz do Ivan muda quando me dá a notícia. São 12 horas e 26 minutos. A gente começa o programa, começou o programa noticiando dois desabamentos. Um desabamento no Distrito Industrial, que era no Nova Vitória, que é ali na proximidade do Distrito Industrial, com duas pessoas dentro. E a gente trouxe aí o resgate das duas pessoas. E trouxe o resgate também do Gabriel, de oito anos, que chegou a ser resgatado com vida. E morreu no caminho do hospital. A Defesa Civil acaba de trazer pra gente informações que até agora foram dez ocorrências. Das nove horas da manhã até agora, doze horas e vinte e sete minutos, ocorrências que foram contabilizadas agora pela Defesa Civil. E a gente acompanha agora, você que está aqui ligado no programa da Comunidade ao Vivo, essa foto. Essa foto é da mãe do Gabriel, que nesse dia de tragédia, além dela perder toda a casa dela, ela perdeu o bem mais precioso da vida dela. A coisa mais importante que essa mulher tinha na vida dela, que era o filho dela de oito anos, que morreu depois desse desabamento. Que coisa horrível. O diretor até me deu outros dados aqui, outras informações, eu nem peguei, diretor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, já choveu, só agora de manhã, 82 milímetros de água. 82 milímetros de água foi o que caiu do céu hoje. E contra... Como? A previsão de dezembro, a previsão de dezembro é de 190 milímetros a 200. Sabe quanto que está hoje? Com esse número de hoje, 333 milímetros. Pode chegar a 415, segundo informações do Ivan Nascimento, aqui no meu ouvido, segundo o diretor, que já pegou essas informações do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Gente, vamos lá. Eu quero o posicionamento da Defesa Civil, que já deu. Vamos lá ver o vídeo da Nova Vitória, onde teve o desabamento de uma casa com duas pessoas dentro. Solta pra mim aqui. A casa foi toda completamente destruída. A casa foi completamente destruída. A gente está vendo as pessoas aí tentando ajudar, e era justamente sobre isso que a Defesa Civil estava falando. A gente vai para o intervalo com essas imagens, mas a gente continua ouvindo pelo Facebook. Não sai daí, não.